O WhatsApp é um dos programas mais utilizados para conversar entre os amigos, seja no computador ou no celular. As suas figurinhas, desde que foram lançadas, têm feito um sucesso imenso, com as lojas de aplicativos recebendo diversos pacotes para serem baixados. No nosso portal olhardigital.com.br, preparamos um tutorial para você criar figurinhas com desenhos que sejam baseados no seu rosto. Confira! Legenda por Sônia Ruberti